Quero dar um abraço aqui a cada frutalense que nesse momento está participando da festa do peão que Frutal tem, a festa agropecuária que o Sindicato Rural realiza a cada ano. Ontem nós tivemos a alegria de receber Zezé de Camargo e Luciano no Parque de Exposição Os Idealistas e eu pude ali também ter um contato com o povo de Frutal, que me dá tanto carinho, tanta alegria. Esse momento de festa tem permitido a nós reencontrar aquilo que eu tenho aqui, uma grande família. A família Frutalense. Eu sou um frutalense que tem muito orgulho da minha cidade e quero comungar com vocês nesse momento de festa. Então deixo aqui o meu abraço e o desejo de que toda a festa agropecuária desse ano seja um grande momento de confraternização de Frutal e região. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.